Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista e aqui é um vídeo da playlist Profissão Nutricionista. Inclusive o link dessa playlist está aqui embaixo na descrição para você depois conferir outros vídeos relacionados. Esse aqui de agora eu vou falar sobre a disciplina que eu tive no meu sexto semestre da minha graduação chamada Nutrição Desportiva. Quer saber mais? Continua assistindo o vídeo. Antes, garanta o seu like, o seu joinha aqui embaixo para mim porque isso é muito importante e se inscreva no canal, tá? Aqui você pode ir embaixo, clicar no botão vermelho escrito inscrever-se. É de graça, não custa nada para você e você ajuda para esse canal crescer ainda mais. Depois de se inscrever também ativa o sininho, tá? De preferência e ativa lá. Seleciona, na verdade, a opção todas as notificações para que toda vez você receba um aviso quando eu postar um vídeo novo e também quando eu aparecer ao vivo. Olha só, de cara, né, eu já vou falar a respeito do conceito de Nutrição Desportiva porque o nome que eu conhecia era Nutrição Esportiva, né, que é uma área da Nutrição à Nutrição Esportiva. Só que a disciplina que eu tive não se chamava Nutrição Esportiva, mas sim Nutrição Desportiva. Então aí já entra uma pequena diferença conceitual de que, né, a princípio, né, Nutrição Esportiva é voltada para a Nutrição Esportiva relacionando-se, né, com atletas. Ou seja, pessoas que têm um rendimento, né, uma intensidade muito grande, né, com algum esporte. Pessoas que, de repente, né, trabalham com isso de fato, né, então são atletas. A Nutrição Esportiva, que era justamente o nome da disciplina que eu tive, é mais voltada para a Nutrição voltada ao exercício também, só que ao exercício de pessoas que fazem o exercício de forma mais, assim, amadora. Ou seja, não são pessoas que têm o esporte como uma profissão, são pessoas que fazem o exercício por uma questão de saúde ou também, né, e ou, na verdade, por uma questão estética. Exemplo, uma pessoa que vai para a academia, faz um crossfit, faz uma natação, sabe? Enfim, coisas do dia a dia, assim, mais comuns, como eu disse, por saúde e ou por estética, para emagrecer, para ganhar músculo. Então, é essa a diferença e a disciplina, né, que eu tive era Nutrição Esportiva, tendo ênfase, então, nisso, né, naquilo que a gente encontraria na prática profissional com mais frequência, que são pessoas desportistas, né, e não atletas. E, de fato, isso é algo que procede, né? E hoje, já formado, eu posso dizer para vocês que isso realmente procede, pelo menos na minha realidade, né, as pessoas que eu já atendi e que fazem exercício eram pessoas, né, do segmento desportista, ou seja, fazem esportes, assim, do dia a dia, mas não são atletas, entendeu? Agora, o que a gente viu na disciplina? Basicamente, né, de que forma a nutrição pode ajudar na questão do exercício? A gente viu o básico, o fundamental, que é o quê? Sobre carboidratos e exercício, proteínas e exercício, uso lipídio, gorduras e exercício, a importância da reposição, tanto hídrica, mas também de outros componentes, né, enfim, excessos minerais também. Então, a gente viu sobre isso, teve também, né, eu olhando aqui o caderno da época, né, uma aula que a professora falou sobre termogênese. Inclusive, teve uma avaliação que foi feita nessa disciplina, foi justamente um seminário, né, a sala foi dividida em equipes e era um seminário sobre suplementos alimentares. E aí, cada equipe ficou com um suplemento. Então, uma equipe ficou com um suplemento tal, a outra com um suplemento tal. Inclusive, né, a minha equipe, eu lembro muito bem, a gente ficou, por um sorteio, né, responsável de falar sobre carnitina. E assim, eu lembro também que a carnitina não era algo que eu tinha um grande conhecimento. Eu sabia mais ou menos o que se tratava da função, mas não era algo que eu tinha muitas informações. Então, foi um desafio pra eu apresentar, porque eu tive que estudar bastante, ler bastante, pra poder conseguir passar algum conteúdo, né, explicar o que que ela faz, a suplementação tem efeito ou não tem, enfim, trazer referências científicas. Então, foi um desafio. Inclusive, foi algo tão bacana que aquilo que hoje, nesse momento aqui que eu estou gravando, que eu sei sobre a carnitina, eu aprendi nesse trabalho. Então, olha a importância de você, como estudante, né, se dedicar a um trabalho. Um trabalho, eu já falei isso várias vezes, né, um trabalho não é só um trabalho, não é só uma busca para chegar à nota máxima. Nesse trabalho aí, inclusive, né, valia 10, a minha equipe ficou com 10. A professora elogiou bastante. Então, imagina, né, você estudar, fazer um trabalho bem feito e ser recompensado com a nota máxima. Então, é maravilhoso, mas não é só isso. Isso fica o aprendizado, como de fato ficou nesse meu caso, né. Aquilo que eu não sabia tanto sobre a carnitina, esse trabalho foi o que me fez aprender o que eu não sabia tanto. E, inclusive, olha só, olha só isso que eu vou dizer agora. Quando eu me formei, eu comecei a atuar na área clínica. O primeiro paciente que eu atendi, assim, de fato, que não era ninguém próximo a mim, sabe, da família. Era realmente alguém que eu não conhecia, que chegou por indicação. Esse primeiro paciente que chegou a mim, adivinha só, ele chegou já usando carnitina. E ele queria saber, né, se ele continuava usando, se não continuava. E eu fiquei assim, nossa, o que eu sei sobre carnitina e é o que eu vou usar para poder fazer minha conduta aqui, né. Se vai fazer o uso da carnitina continuar ou não, como é que vai ser. Eu usei que embasamento? O embasamento que eu já tinha por conta daquilo que eu tinha aprendido naquele trabalho, lá naquela disciplina nutrição desportiva, que é o que eu acabei de explicar para vocês. Se não fosse aquele trabalho que eu tivesse feito sobre a carnitina, talvez naquele momento eu fosse ficar, assim, com dúvida. Porque ele perguntou, né, ele queria saber se era para ele continuar usando ou não. Talvez eu fosse ficar com dúvida. Talvez, obviamente, né, se eu não soubesse, normal, eu iria falar, olha, eu vou verificar direitinho e aí depois eu te dou um retorno por e-mail, né, ou enfim, para o contato, se você vai continuar ou não. Tudo bem, né, mas não precisou disso, eu não precisei, ai, deixa eu pesquisar em casa, né, para depois dar uma resposta. Não precisou disso, eu já consegui responder ali de imediato, né, por conta do repertório que eu já tinha tido nesse trabalho. Então, olha só que bacana, né, o primeiro paciente que eu atendi, eu já usei um conhecimento que eu obtive em uma apresentação que eu fiz lá na universidade. Inclusive, se você aí também, né, chegar a essa disciplina e você adora esse assunto, e quando você chegar na disciplina você ficar com essa sensação de que, poxa, eu esperava mais, talvez seja por conta disso, né, de que você vai ter que ver o básico e essas questõezinhas, assim, a mais, extras, né, que você tem curiosidade, talvez realmente não dê tempo de se passar na universidade. E aí você tem que entender isso, né, de que você talvez vá aprender mais além depois, né, da universidade, né, em outros momentos. Então, tenha em mente isso, de que se você não gosta tanto daquilo que você tinha como expectativa, não fique com a frustração achando de que, nossa, mas a nutrição esportiva que eu tanto gostava e achava que seria bacana, não é só isso que eu vi aqui, não, é porque a gente tem que ver o básico, né, carboidratos, proteínas, gorduras, as calorias distribuídas, né, a questão da hidratação, isso é o básico, né, então esse básico é o que a gente tem que ver de fato. Não dá pra você sair de fato de uma faculdade de nutrição sem ter visto esse básico, tá, então esse básico é o que você vai ver. E se você parar pra pensar, quando a gente fala de nutrição no exercício, e a gente for pensar em suplementos, imagina a quantidade de suplementos que existem hoje em dia, com certeza, né, não dá pra você ver sobre cada um na universidade. Tem suplemento que até hoje, né, eu não sei direito ainda pra que serve, porque, enfim, às vezes tem suplemento que vai surgindo, uma substância que eu ainda nem sabia, enfim, então, né, é isso. Tem coisas que você vai ver, mas existe uma infinidade de outras coisas maravilhosas nesse mundo da nutrição esportiva, ou nutrição esportiva, e que você vai ter a oportunidade de ver em outros momentos, então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, comente aqui, me inscreva se você gostou, se você já cursou a disciplina e quer deixar também um breve relato, depoimento seu, né, deixa aqui, qualquer dúvida também pode perguntar. Inclusive, inclusive, eu tenho um curso online hoje em dia chamado Nutrição Saudável e Enriquecedora. Dentre os assuntos que eu abordo lá, adivinha só, eu falo, sim, também sobre carboidratos, proteínas, gorduras, lipídios, a questão da água e muito mais, e você pode ter acesso a esse curso online, ó, aqui embaixo na descrição tem o link, vai lá, obter mais informações. Esse curso online é justamente um exemplo daquilo que eu já falei, né, do que você pode aprender além da universidade, além da faculdade, que são por meio de, por exemplo, um curso online, e eu, hoje em dia, tenho a grata satisfação de oferecer um curso online meu, né, então, fica aí a dica também. Compartilha esse vídeo com quem possa se interessar com as informações, de repente, alguém que você conhece, que vai estar já entrando na universidade aí de nutrição em breve, já manda esse vídeo pra essa pessoa se inteirar sobre, né, as disciplinas que a pessoa vai encontrar por lá, me acompanha nas redes sociais, se você desejar, e aqui na tela já já vai aparecer uma foto minha aqui, que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal, se você ainda não fez isso, faça. Muito obrigado por ter me assistido até o final, eu fico por aqui, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho